É, eu ainda estou acordando e olha só, só aqui na chácara da rocha paisagista mesmo, né? Um lagartinho botando moral com o jacuzzi, olha só, é um lagarto fêmea e a jacuzzi está aqui, ó. Exatamente umas 9 horas da manhã aqui na chácara da rocha paisagista. Já foi? Beleza. Olha. Naquele ali é o filhotão. Frangão, uma fêmea de jacuzzi. A família de jacuzzi tem aqui. O lagarto meteu o pé. Olha lá. Deu para ele não, tá? Vai embora, rapaz. Deixa o jacuzzi comer em paz. Sou todo por causa do pedaço de angu que eu joguei ali. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Obrigado.